Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E nesse momento, a Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. A Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. A Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. Recebam o nosso abraço. Próxima corporação! A Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. A Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. Próxima corporação! A Fadesc de Campaçali fará um minuto de silêncio pela passagem do seu fundador, Evandro Amaro. Com vocês Para vocês Falece que lhe caça aí 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 Falece... Falece que lhe caça aí Falece... Falece... Falece que lhe caça aí 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 Amém. 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 Abertura 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 E daqui a pouquinho venha com essa apresentação.